e é queria mandar um abraço aí para o Douglas Douglas Fernando abraço para você para sua esposa tá eu esqueci de mandar um abraço então voltei o vídeo só para mandar esse abraço tá no final que eu lembrei no final do vídeo mas eu não sei se você ia ver então tô fazendo novamente uma entrada aqui para te mandar um abração tá é um bom vídeo aí para você para sua esposa e Maurício Alves Obrigado aí também meu amigo pelos layouts aí adorei tá já coloquei lá no meu Instagram hoje lá tá o curso de Day Trade bem legal valeu e abração Douglas tá mas no final do vídeo tá lá o abraço tá um abraço para vocês aí e boa noite pessoal Alex falando comentário de final de fechamento dia 4 de junho terça-feira e vamos lá como é que foram aí bons trades três ruins zero a zero o último dia corrido para mim né correio deu problema aqui em várias agências só foi conseguir postar tarde os livros o filho teve até que me ajudar achar uma agência aqui cara aberta com o sistema caiu geral mas aí eu consegui graças a Deus cara deixar um alerta tá não tem espaço não espaço encarar educacional recomendo a compra nem a venda os ativos analisados Ok opere com responsabilidade né a ideia principal do meu trabalho ensinar pescar e não dá dicas tá você é muito importante muito importante os meus contatos aí Instagram Facebook e isso aqui não faz não tô usando mais né mas lá tem o quem quiser comprar o livro por aqui também dá tá tem um link do PayPal lá os dois livros somente curso curso eu acho que não tem não e o e-mail tá 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 e você aqui ó e quem puder se inscrever deixar o like eu agradeço os livros não aí o livro do Bruno tô vendendo somente direto comigo tá 240 reais depósito em conta corrente quem tiver interesse me manda um e-mail tá que eu envio o livro dele e mandando esse e-mail aqui também já vai receber o meu PDF do Bruno com resumo tá eu mando meus dois PDF com resumo mas sem páginas mais o do Bruno tem umas 60 páginas para você dar uma variada de comprar tá então manda para mim aí que eu mando tudo discriminado para você fazer uma avaliação ainda não deu tempo de colocar no site nem sei se eu vou colocar agora tá o livro o livro dele não compensa muito não porque a taxa é muito alta do PayPal né e o livro dele barato 240 reais então porra no final não vai nem compensar vender esse negócio mas por enquanto é depósito em conta tá TED DOC transferência entre em contato comigo o livro do Bruno o meu não meu vende tem um valor maior já aí compensa olha aí eu peço em baseado em gráfico simplicidade grande André Machado grande aí dos micro grande Fábio Figueiredo Vlad cursinho de opção deles curso muito bom aí do Vlad tá quem quiser fazer procura ele é no alvo né agora no alvo tá tá e esses três é que eu indico sempre né confio nesse pessoal e vamos lá e bode pessoal vou olhar com vocês tá tarde foi corrida para mim eu voltei não deu nem para olhar nada 9.3 né amado não ativou a zona de para ter resistência tá sempre trabalha com conceito de zona né uma área imantada né que que é imantada que é um campo magnético né igual ímã para cima e abaixo da linha qualquer média também as médias também são zonas imantadas tá aqui em volta da 9 tá vendo em volta da 21 nunca pegar média exata sempre uma região a LTA também é uma zona que tem um campo acima e um campo abaixo tá e assim que eu vou trabalhando a LTB tem um campo magnético acima um campo magnético abaixo tá e muitas vezes você quer entrar na operação quer sair da operação por causa de um centavinho você deixa de fazer o trade né ou de realizar o lucro e de repente a operação se volta contra você tá trabalha com zona aí então não ativou tá vendo faltou um pouquinho para ativar o trade que que eu vou fazer imediatamente agora eu olha a posição da mm9 aquela média de lá e se ela tiver subindo eu posso trazer entrada para essa mínima tá para essa máxima tá vendo dá tá subindo ó mm9 subindo beleza vem amanhã superou aqui é compra no imbob continua mesmo você também separando 9.3 tá então ficou show agora ó esperou a 9 chegar mais um pouquinho tá até falei eu queria 9 um pouquinho mais perto encostou mais a 21 já dá uma subidinha tá vendo ela tava aqui agora já tá um pouquinho aqui não tá boa ainda mas já dá para dar uma puxada tá vim esticado tá corrigiu três dias e agora tá pronto com uma puxada amanhã e jogar aqui hoje foi um dia muito estranho muito estranho muito estranho BR20 a gente descolou né completamente tá deixa eu até colocar o BR20 aqui que ele saiu eu tirei ele esqueci de colocar e vai lá totalmente cara subiu 2% BR20 né é o dólar caiu fortíssimo e o índice nada 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 tá um dia bem estranho raramente eu vejo isso tá pessoal raramente é como eu não sei não ver no olho notícia não sei o que houve eu só percebi os gringos vendendo demais o índice o mini índice tá pelo menos a parte da manhã e venderam muito morgan o bs é goldman né vários tá bom então esse 9.3 aqui já tendo um lucrinho de 3 mil pontos né o bbos em futuro 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 ativou ó 9.3 a diferença tá vendo onde futuro cheio ativou tá vendo ó superou essa a máxima compra compra mete stop aqui na mínima tá e alguns pontos abaixo aí deixa rolar quatro dias não sai do lugar estão vendo um dois três quatro e não sai desse range né de 96 400 até 98 200 isso é melhor visualizada onde no 60 a lá é o 60 eu falei pessoal enquanto não romper essa zona não adianta cara tenta marcar uma zona quanto mais teste tem uma zona melhor tá então aqui a zona então rompeu lá em cima é compra perdeu aqui em baixa venda aqui ontem falhou rompimento hoje tentou de novo o amigo tá comprando nessa zona também não vão deixando o índice perder esse nível de suporte aqui a média de 921 lateralizou então já péssimo para operação né péssimo quando ela vem ascendente você faz os três três bons quando ela lateraliza com a 921 aí já era ok é mas amanhã é o que eu falo sempre se romper em cima é compra no 60 se perder aqui embaixo é vendo agora tem que lá tem que esperar perder essa mínima né essa minha porque tá vendo agora a zona daqui até aqui tá e que ele em cima é máximo maior coloca lá vamos romper a compra e ativou 1.1 aqui mas toda hora vai dando 1.1 aí dentro no 15 aqui dia horrível né de um TSS logo cedo, tá? Um tática da sombra superior, setupzinho que eu ensino, né? Tática da sombra superior, aí, tá? Setup TSS, né? Tem que dar uma longa sombra superior numa região de resistência, tá vendo? Se não tiver resistência, é iguana de baixa. Ontem eu mostrei o iguana de alta, né? Num papel aí. E hoje foi iguana de baixa. É uma iguana de baixa? É uma iguana de baixa, porque ela fechou no quinto final, mas é um... Tática da sombra superior? Também é. Toda iguana de baixa é uma tática? Não. Por quê? Porque a tática tem que tá na zona de resistência. A iguana já não precisa tá na zona de resistência, tá? É iguana porque tem um lá, o rabo grande, né? Igual a lagartixa. Né? Muito feio hoje, cara. Hoje não... Sabe? Muito stop. Deu umas vendinhas boas, mas muito travado o mercado. Não gostei, tá? Muito travado. Deu setup. Deu 9.1 aqui. Deu 9.1 de venda aqui. Deu 9.3 de venda aqui, né? Mas não gostei não. Achei difícil demais, tá? Tá difícil esses dias. Por quê? Porque não tá tão direcional, né? Quanto tava na tendência aqui, tá? O BR20 aqui achei estranhíssimo, né? Eu já comentei com vocês. Só ver o diário, tá? Do BR20. Deixa eu ver o diário do índice, né? Que eu não cheguei a ver. Tá em cima dessa zona de resistência, tá vendo? Eu não tô traçando, mas tem esse topo e tem esse. Então só vai andar mesmo, meu amigo. Quando eu romper aqui. Aí é correr pro abraço, tá? Aí é correr pro abraço. Se preparar pra ganhar aí uns... Quantos pontos? Deixa eu ver. Uns 3 mil pontinho. Ali tem que esperar romper. Paciência, meu amigo. Paciência. Disciplina. Espera a operação certa, tá? Não fica gastando munição, cara. Fora da hora. Tá? Munição é pra guardar, meu amigo. Tá? Quando aparecer na tua frente a oportunidade, você usa. Tá? E depois vai adicionando. Se você ficar tomando stop nessa meiuca dos 60 do índice, vai chegar na hora do 3 de bom, você vai ficar com medo. Porque já tomou tanto stop que você não vai entrar. Aí vai andar e você vai ficar igual um bobo. Vendo todo mundo, né? Comemorando. Tá? E você aí com cara de tacho. Se bem que a maioria perde, né? Independente do mercado. Mas a gente tem ilusão que todo mundo tá ganhando menos a gente, né? Mas é mentira. A maioria perde. Quem ganha é muito pouco. Ok? Hoje tava... A sardinhada comprou geral, né? Então vamos lá. BR20. Olha, pessoal. BR20. Então o índice futuro não rompeu. 60. Tá? Aqui, ó. Olha o BR20 agora no 60. Olha lá. Foi embora, meu amigo. BR20 já rompeu aqui, ó. Esse retângulo que eu mostrei, ó. É esse aqui, ó. No BR20. Olha lá. O BR20, olha lá. Ele rompeu e subiu, ó. 1,30. Tá? Então é isso que eu achei estranho, ó. O índice futuro não. Tá vendo? Tá preso. Raras vezes acontece isso, tá? Eu sempre tô olhando o BR20, né? Eu só vou no futuro, geralmente, quando o BR20 tá indo também. E aqui foi a comprinha ontem, né? Um PCzinho, tá? Comprar aqui. Depois deu outra entradinha hoje já na abertura aqui, quando superou. Então BR20, esticadaço. Aqui foi a compra, né? 9.2 de compra do Palex, ó. Quem sabe o setup. 9.1 também aqui, tá? Foi embora. Superou 9. Superou 21. Superou as 400. Superou 200. Tem bela chance de vir aqui, ó. Amanhã, tá? Bela chance. Tá esticado. Não tem compra. Tá longe da 9. Então, é possível amanhã uma quedinha, tá? No BR20 pra jogar um pouquinho pra baixo. Porque a 9 tá muito longe. Agora, pode chegar aqui? Também pode. Ele teria que subir mais 2,20. Mas o ideal mesmo era corrigir a partir de amanhã. Dois diazinhos. Quarta e quinta. E sexta-feira retoma no 9.3 ou 9.2, tá? A ideia é essa. Deixa eu mostrar aqui pra quem não conhece. Os tipos de trade são esses, cara. Tá? Basicamente, numa tendência de alta. A média tá aqui. Pode ser a 9. Pode ser a 21. Tanto faz. O preço estica, né? Uma pernada de alta. E lateraliza. São rompimentos de congestões, consolidações. Tem que esperar chegar na média. Nessa posição, se tentar romper aqui, é ruim. Primeiro, porque essa zona não tem teste. E segundo, porque ela tá afastada da média. Ok? Ó. Tá muito longe da média. Deixa eu trocar a cor aqui. Olha a posição. Tá vendo? Olha o que que tá acontecendo agora. Ó. Tá diminuindo. O preço tá se aproximando da média. Aí o quê? O preço tá tendo valor. Chegou aqui. Daqui pra cima, rompeu, meu amigo. Aí tu pode sentar o dedo. Aí tá legal pra operar. Então, muito cuidado nesse rompimento de topo anterior afastado da média. Então, é melhor esperar lateralizar e encostar na média aí. Então, isso é uma possibilidade. São trades de rompimento de lateralizações. Quanto mais estreita a lateralização, melhor pra operar. Ok? Então, quanto mais estreita a lateralização, tá vendo? Melhor pra operar. Congestão. É bom operar? Não. Não, é ruim. Por quê? O preço já chega cansado. Vai ter critério... Vão existir critérios especiais que eu explico tanto no meu livro quanto no meu curso de seleção de ativos, né? Pra romper nessa situação, tá? Porque o movimento amplitude de mais de 10%, o preço já chega cansado lá em cima. Tá? Aqui, é bom operar? Isso aqui é a melhor coisa que existe no mundo. Consolidação é quando você não identifica... Aqui eu coloquei topo e fundo, tá? Porque são breakoutzinhos ou power breakouts. São os melhores rompimentos. A 9 vai estar embolada e a 21 vem por fora, tá? Aí seria o power. É candle lado a lado. Você não consegue identificar nem topo nem fundo. E os breakouts, a diferença do power pro breakout é que o power você não identifica topo e fundo. A congestão você identifica topo e fundo, amplitude grande. E o breakout você identifica pequenos topos e fundos. Posicionamento de médias. Congestão 9,21 embolada. Power breakout 21 por baixo, 9 dentro. E breakout 9,21 mais horizontais dentro da consolidação. Aqui são os triângulos também. Dá pra romper. Rompimento de LTA é muito difícil. Muito difícil porque é subjetivo traçar LTA, traçar LTB é subjetivo. Perda de gap é bem interessante. Mas também vai depender muito do tamanho do gap e de como o preço chega nessa região. Isso aqui é o efeito vácuo. Geralmente quando perde um gap de alta, ele vem. O gap tem duas fronteiras. Aqui é o preço do dia anterior. Aqui subiu o dia seguinte. Então, essa região, quem é o mais forte? O mais forte é essa linha. É onde começa o gap. E aqui, quando fecha o gap, é a linha mais fraca. E no gap de baixa é o contrário. Essa é a linha mais fraca e essa é a linha mais forte. Outro caso importante é o rompimento de topos anteriores. Isso também é interessante, mas também vai depender muito desse deslocamento do preço daqui até aqui. Pra você fazer tanto o rompimento de topo anterior como o rompimento de fundo anterior. Aqui é o pivô de alta. O que é o pivô de alta? O pivô de alta é a inversão da tendência prévia. Tá vendo a tendência prévia aqui? Era de baixa. Tá vendo? Topo vai caindo. Os topos estão caindo. Tá vendo? Os fundos também. Olha o que acontece agora. O topo continua abaixo desse, mas o fundo... Opa! O fundo já está superou. Então, quando rompe esse nível, aí faz a inversão da tendência. Chama-se pivô de alta. E pivô de baixa é o contrário. A tendência de alta. São um dos melhores trades que existem. Tu pode reparar que qualquer gráfico, quando ocorre essa figura, geralmente tem um aumento substancial do volume. O pessoal gosta de operar isso, tá? Porque se você der a sorte de o trade evoluir, você está feito. Vai entrar no início da tendência. Porque entrar aqui, meu amigo, só o sortudo consegue. Muito difícil. Não fique querendo buscar fundo. Nem vender topo, porque você vai se dar mal. Espero pivô. A inversão é muito melhor. Se você operar esses dois padrões somente para o resto da vida, eu garanto que você vai se dar bem na bolsa. Só que a gente quer o quê? A maioria quer a dificuldade. Então, a maioria vai procurar operar aqueles gráficos que os caras vêm aí cheio de linha colorida, né? Sabe? Que você não entende nada, né? Aí, beleza. Mas se operar isso o resto da vida, qualquer prazo grave, você vai ser vencedor. E tiver disciplina, o manejo de risco, claro, né? Disciplina é o emocional e o manejo de risco é o gerenciamento de capital. São os três pilares. Mas o método, a disciplina, que é 60% é disciplina, é psicologia. 30% é o manejo de capital, manejo de risco, controle de posição. E isso aqui é 10%, tá? Beleza? Aqui é a bandeira de alta, bandeira de baixo é o flâmula. Ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro invertido. Topo duplo, fundo duplo. Isso aqui é do meu curso de trade, tá? E capital handle. Cara, meu amigo, isso aqui pra intraday, 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 intraday. Eu não quero intraday, mas funciona, tá? Figura gráfica é muito bom, muito bom pra intraday, tá? Intraday é figura gráfica, tá? Os setame 9.2, 9.3, 9.4, PC exigem condições especiais, principalmente volume mais alto e tendência bem definida pra você entrar mais tranquilo. Já figura, não. Figura dá pra entrar em qualquer situação. Ok? Então vamos lá. Cossinho de day trade, né? Eu tirei isso, tá? Do cossinho de day trade. Eu acredito que foi day trade, é. Faz o curso, aprende. Lá eu explico, claro, muito detalhado cada figura dessa aí, muito mais, né? Isso aí é só parte de figuras gráficas. Então aí depois, rompeu aqui e subiu, esticou. Você vai comprar aqui? Não. Você vai comprar aqui, tá? Aqui não. Aqui já tá na hora de vender ou de você realizar o teu lucro e sair de fora. Ou mesmo, se você quiser continuar no trade, você vai continuar. Por quê? Porque a expectativa é somente fazer isso e depois voltar a subir. Expectativa, não certeza, tá? Então, puxou. Como já tá na tendência de alta, tá vendo? Aqui já é o pivô. Esse rompimento é o pivô. Quando o papel começa a corrigir, você não vai ter expectativa que isso aqui vai continuar caindo, 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 caindo e vem pra cá, não. Tu tem que trabalhar que ele vai parar mais ou menos nessa zona, tá? Que agora vai ser o novo suporte e vai subir. Tudo bem? Então, você pode continuar no trade. Tu não precisa vender aqui em cima, né? Aí você espera a correção. Bateu aqui, o que vai acontecer? 9.3, 9.2, 9.4. Setup ponto contínuo. São os setups de correção. Esse é o contra a tendência. Por que contra a tendência? O nome já diz contra a tendência. A tendência não é de alta? Aqui. Zig-zag ascendente, tendência de alta. Aqui é contra. Tu vai fazer um trade contra a tendência de alta. É perigosíssimo. Mas são trades que costumam dar muito certo, entendeu? Porque são trades no máximo 2 dias, 3 dias, se for o gráfico diário. São trades curtinhos. A distância dele pra média não é muito grande. Então, são trades com alto índice de acerto. Porém, a rentabilidade é pequena, tá? Aí bateu na média, tu vai procurar comprar de novo. Porque média é valor. É o elástico, né? Você lembra do coeficiente de elasticidade? Cada material tem um coeficiente de elasticidade, né? Então, quem aprendeu na física, aquele dinâmica das molas, né? Um blocozinho preso na mola e tem aquela extensão máxima que chega e depois volta. O elástico é a mesma coisa, né? O estilingue. Então, o preço também, tá? Claro que o preço não vai ser tão exato, né? Mais como o material. Mas é como se tivesse um elástico preso. Então, chegou nesse limite de elasticidade de cada ação vai ter um limite de volatilidade e ele volta. Tudo bem? Nenhuma ação é igual a outra, tá? Em matéria de volatilidade. Aí, voltou, você vai procurar comprar aqui. E outra possibilidade é outro trade de rompimento aqui em cima. Mas aí, vai precisar o quê? De verificar essa distância, tá? Daqui até aqui. Se quando ele chegar e estiver muito esticado, não é interessante. Aí, você tem que esperar o quê? Bater, fazer uma correção e ir. Ou, ele romper, fazer o pullback e ir, tá? São as possibilidades aí. Então, tá aí, expliquei direitinho, tá? Dá pra usar isso em qualquer prazo do mundo, tá? Desde o mensal até o intra 2. Então, o BR20 tá o quê? Tá esticado. Então, você vai ter que esperar ele agora fazer um movimento de correção. Tudo bem? Pra voltar a entrar nele. No diário. Olha o dólar. Olha a vendinha do dólar lá em cima. Que show, cara. O 9.1. Foi aqui, né? 9.1. Aí, foi estopado. Aí, deu outro 9.1 de venda aqui, ó. Tá até marcado, tá vendo? Esse, quem não perdeu? Pancada. Bolsa é isso, meu amigo. Quem imaginava que o dólar ia fazer isso? Ninguém, né? Ninguém, tá? Bolsa é isso. Agora, quem segue o gráfico, né? O que eu falo assim. Seguir o gráfico, isso tá feito. Tá feito. Nenhum fundamentalista consegue acertar isso. Já o cara do gráfico tá dentro do trade, entendeu? Tá dentro do trade, tá? Essa é a grande diferença, né? A gente entra na hora certa, tá? Olha lá. Lindo, né? Agora esticou. Você vai vender aqui? Não. Não tem mais venda. A única venda foi aqui, meu amigo. Ó. Nesse dia aqui. Quinta-feira da semana passada. Depois não teve mais nada de venda no dólar. Isso no diário. Prazo diário aqui em cima, tá? Perdeu LTA. Esticadão. O que você vai esperar agora? Você vai esperar um repique. Deixa eu colocar minha média de novo. Cor amarela. Yellow. É. E pronto. A 9 vai encostar. Tá vendo ali? Lazinha. Esperar ela aqui e fazer isso. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Já tá em tendência de baixa agora, tá? Apesar de não ter feito um pivô legal ainda. Eu ainda não considero isso um pivô de baixa aqui não. Então eu gosto de um pivô bem nítido. Ok? Então vai vir lá na minha duzentinha aqui. Ó. A mediazinha deles Wilder. Que o meu xará me mandou. Ano passado. A minha 400 exponencial também tá aí desde 2014. Né? 2014 não. Desde 2012, cara. 2012 essas duas. E essa aqui eu coloquei só a partir de 2018. Né? Essa Wilder. Tem no... Eu entrei hoje pra mostrar o meu filho, né? O... Na XP. Na Clear. Tem um programa lá que eu não sei o nome agora. Gratuito. Que tem mais de 5... 10 tipos de média. E tem essa velha Wilder, tá? É um programa que quando você abre o HB deles lá. Aparece embaixo. Aí você clica. Trade. Não sei o que. Eu não sei qual é o nome, né? Que eu não olho. Mas isso. Mas tá lá. E tem média pra caramba. Eu não sei se o programa é bom. Mas o Profit lá é baratinho também. Cento e poucos reais. Melhor assinar o Profit. 140, né? 115. Não sei. O Profit Pro. O Pro não. O Plus, tá? O Pro é mais caro. Que é 180. Ele quer começar a operar. Só que eu falei. Estuda primeiro, né? Estuda primeiro. Entra no simulador. Faz pra ver a dinâmica. Depois começa a operar. Não adianta. Ainda tá no livro 1. De fundamentos. Começar a operar sem saber, meu amigo. Eu ia pedir pra começar errado. Vai criar uns vícios horríveis depois pra consertar. Vai ficar medroso, né? Vai ficar medroso. E dificilmente vai dar certo, tá? Então, tenta começar certo. Disciplinado. Então, o dólar tá aí, cara. Vamos ver como é que foi o dólar. No 60, segue tendência de baixa linda. Olha quem tá conduzindo. O que eu expliquei ontem pra vocês? Ó. A 9, ó. Olha o powerzinho de venda aqui. No 60, né? Não chegou a ser um power perfeito. Mas é uma bandeira de baixo, ó. Eu chamei atenção aquele dia, ó. Bandeirão de baixo, tá vendo? Jogar no 120, ó. Aqui, ó. 120, ó. Ó que beleza, 120. 120 é bom pra caramba. Eu não opero não, mas... Quem quiser tipo um semanal do intra, joga o 120, tá? Conduz bem pra caramba, ó. Bonitaço. Barrão elefante, ó. Venda de livro no dólar. Aí, o 30 também conduzindo bem. Aqui o powerzinho, né? O 15. Aqui. PCzinho hoje. Vamos lá. Dow Jones. Vamos ver o Dow Jones como é que foi. Meu Deus. O que que eu falei ontem pra vocês? Que o Dow Jones é um negócio de louco, né? Aí, ó. Todo mundo acha que ele vai despencar. É a porrada que ele dá hoje. Olha a porrada que o bichinho deu hoje. Dois por cento de lucro de alta. Do nada, né? É fogo, cara. Ontem já tinha entrado um baita volume também. Segurou e repicou. Por enquanto é repique, tá? Enquanto no passado a 21, É isso aqui que ele tá fazendo, ó. Pra voltar a cair depois, tá? Então, o Dow Jones, a partir de amanhã, é a 221. A ideia é essa, tá? Por enquanto tem que trabalhar ainda com repique. O Mírio, né? Não ativou o 9.3, tá? Tu vê que, ó. Hoje não superou a máxima de ontem. Desarmou agora. Desarmou porque virou a 9 pra baixo. Tá vendo a 9? Deu uma viradinha pra baixo aqui, ó. Mas tá fazendo a tendência de alta. Bonitinha, por enquanto, tá? O Boi Gordo. Deu um repique violentíssimo hoje. Eu tô sentindo o mercado meio desajustado, tá? Eu acho que é por causa dos juros futuros, meu amigo. Juros futuros, eu vou até olhar aqui, tá? Os juros futuros é um dos índices mais importantes, né? Que mexe com a economia, mexe com tudo, tá? E ele tá totalmente desregulado, né? Olha lá, cara. Eu acho que isso aí tá mexendo, né? Nego não acreditava nessa perda de suporte, hein? Que a gente já vinha falando, né? Nego pensou que a Selic fosse parar aí nos 7, né? Eu acho que 6, não sei o que nem quanto é que tá essa droga. Mas olha lá, perdeu o suporte. Quem opera gráfico tá sempre na frente, né? Power Breakout de venda no DI, tá vendo? Eu acho que o nego aí tá tomando um pau. Olha o espaço que eu falei que se perdesse ia detonar, né? Não tem o que fazer, nem vender agora. Volumaço, olha o volumaço, tá? Eu tô sentindo o mercado, tá bem esquisito. Boigoto fez um repique normal, bateu na 9, pronto, acabou, tá vendo? Volume baixo, então é repique só por enquanto, tá? Nada a fazer. E o café segue firme, forte, bonitão. Já deu uma travadinha, por quê? Porque a 9 tá longe, então ele tem que dar uma maneirada. Dois dias ele já maneirou, tá vendo? Já não tá subindo tanto, ó. Então ele tá esperando a 9 encostar mais um pouquinho, talvez faça uma correçãozinha, tenha 200 chegando e depois joga pra cima de novo. Rapidinho agora, e tube. E tube não tem nada também, ou tem? Vamos ver. É questão de ver como é que tá isso aqui, ó. Esse aqui fechou 35,06 e esse fechou 35,08. Esse é o referência, só teve um fechamento abaixo até agora, não tem nada, tá? Mas se romper ali em cima, eu vejo uma compra, ok? Olha aqui a 9, onde é que tava, pessoal? Nesse candle, que eu falei que não tinha mais compra, ó. Aqui, olha agora, onde a 9 já tá, pertinho do preço, tá? O 60 tá igual o índice, tem que esperar romper ele em cima. Se perder essa zona de suporte, dá pra jogar um pouquinho embaixo. Até aqui essa 9, mais ou menos, ó. Essa região aqui, tá vendo? Esse topo com a MM9. Itaúsa, idem, não tem o que fazer, a entrada foi aqui. BBDC, idem, tá? Se bem que BBDC tem o 9,3, tá? Já armado. Porque esse aqui foi o referência e esse e esse fecharam abaixo. Então, a entrada agora, ó, tá na máxima do dia de hoje. Se romper a compra, mas a 9 tá longe ainda. Ideal que corrija mais um pouquinho. IRB, seguraram na 21 novamente, né? Eu falei ontem que pra vender IRB é complicado, né? Chegou a dar um lucrinho, mas a 21, dificilmente ele perde essa 21. Segurou. Se amanhã romper aqui, dá pra tentar uma comprinha. Pelo menos sempre, quase sempre dá certo, tá? A Ciel segue rumo ao abismo lá, os R$4. Vamos ver se ela vai lá, né? Não tem muito motivo pra não ir. É simetria perfeitíssima, né? Dificilmente não vai. Essas simetrias geralmente funcionam, tá? Você dividir essa figura ao meio aqui. Esse lado é completamente igual a esse. Inclusive essa alta aqui, essa alta aqui. Negócio de louco. Essa puxada aqui, essa puxada aqui. Agora só falta jogar aqui embaixo logo. Chegar e confirmar. A BID. BID. Também não acho interessante entrar em venda. Tá? Deixa eu só ver aqui o lance. R$67.24. R$66.10. Espera aí. R$66.10. Não, tem que olhar R$9. R$66.21. R$66.23. Então virou para baixo na pontuação de venda, tá? BID. Ativou na pontuação de venda. Hoje, 3% de lucro por enquanto. Mas eu não acho interessante não, tá? Se perder essa R$21. Aí complica. Aí tem chance de jogar aqui embaixo. E o semanal normal, por enquanto. Tá sentindo essa zona. Cuidado só quem tá ela nesse papel no semanal. Porque se ela perder esse fundo, é um topo duplo. Ok? Então começa a ter certo cuidado em BID. Caso perca essa região desse fundo com essa R$21. Tá? Não é impossível não, ok? Esse papel subiu muito. BBSE tá indo aos trancos e barranco, ó. 9.3. Alertei. Sexta-feira tá indo, né? Na quinta-feira, aliás. Esse é mais no semanal. Se romper dá pra comprar, tá? BBAS indo embora também. Mas nada a fazer agora. A não ser no semanal, que foi aquele 9.1. E se romper aqui em cima o TH e compra o BBAS. Não tá esticado, tá, pessoal? Dá pra comprar. Só tenha cuidado de uma coisa. Se você comprar ela no semanal, o que vai acontecer toda hora? O diário vai fazer as correções e você não pode fazer nada, ok? Você tem que deixar correr, tá? E B3 fazendo um pullback. 9.3 armado. Eu trago a entrada daqui pra cá. Então a entrada agora tá aqui. Vale. Nada fazer. Tá muito feio o papel, né? Muito feio, realmente. Petro também. Só se romper aqui que eu vejo compra em Petro. CSN. Ativou o PC. Olha lá o que eu falei. Olha o PCzinho que o Palex falou. Lindo, lindo. Tá vendo? Olha lá. Com a exponencial. Já deu até um lucrinho, né? 1,30 por enquanto. Vamos ver o volume. Volume. Mixa. Não gostei, não, tá? Não gostei, não. Abaixo da média. Mas, de qualquer forma, o stop tá aqui. O alvo lá em cima. R$18,00 aproximadamente. O Ziminas também. Deu uma melhoradinha. Mas eu só acho interessante daqui pra cima. Tá? Meu alarme tá até ali, né? Daqui pra cima o Ziminas melhora. Não acredito, tá? 9.1. 9.1. Mas tá feio. Por enquanto. GGBR. Nada fazer. Goal. Outra coisa ruim. E o GPA. Outra porcaria, né? Não rompeu ainda. Mas se romper ainda vale compra, tá? Seria um pivôzinho de alta. Ambev. Travou dois dias. É um 9.3? Não acho 9.3 muito interessante não, tá? Foi muito travada essa alta. Deixa pra comprar quando romper aqui em cima. Pão de açúcar. Pão de açúcar indo embora. Já deu trade, né? Não tem o que fazer agora. Natura armou um PC, tá? Armou um PCzinho pra amanhã. 9.1 de venda. Eu achei... Eu já falei que não era tão interessa de vender pra tentar catar aqui, tá vendo? Já chegou a 21, já segurou. Deixa eu só ver a exponencial. A exponencial grudou, tá vendo? E a aritmética tem uma distância, ó. Então amanhã superou aí a compra. Natura seta ponto contínuo. Magazine Luiza, 9.3 de compra, tá? Também armado no diário. Tem que esperar superar a máxima desse candle. Tá meio esticadinho ainda. Lorém também 9.3 de compra. Se romper ele em cima é compra após pullback, né? Bonito. Lame. Segurou aí na 9, no topo anterior também, ó. Que agora serve como suporte. Tá interessante, hein? 9.4, tá? Setup 9.4 aí armado. Se romper aqui é compra. Olha aquele caso que eu falo sempre. Quem não quer entrar na primeira no rompimento, espera o pullback. Nesse caso teve um pullback, tá vendo? Até voltou aqui pra dentro e agora o cara pode entrar no mesmo nível desse rompimento aqui, que foi 15.85. Tá vendo? Tá 15.85 de novo. E muito mais seguro, porque agora tu tem posicionamento de stop. Claro, o stop vai ficar abaixo dessa mínima, tá? E daí a 21 por baixo dando apoio também. Croton foi embora. Não tem muito o que fazer em Croton. Deixa eu ver o semanal. O semanal ativou o 9.1 que eu alertei no vídeo final de semana. Croton, tá? JBS travou, né? Tinha entrado um PC, deu stop ontem, hoje segurou. Desceu o semanal que tem a 9, ó. 9 encostou, eu falei, ó. 9.3 tá armado, tá? Eles adoram esse setup, né? O 9.3. Super ouro lá em cima é compra, JBS. A diária não tem nada que fazer não. Mas semanal tem o 9.1 também, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu sou mais do semanal. O IP jogou pra baixo, no 9.1 de venda pra amanhã. IP a marca está muito poluído. Deixa eu tirar isso. Se perder aqui, meu amigo, joga pra baixo. Feio, tá? Gol. Sobe demais. 9.1 aqui. Olha o lucro. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer em gol. Já falei, né? É esperar corrigir, tá? Semanal não. Semanal foi o 9.1, ó. Tá vendo? Olha a coisa linda. Olha a coisa linda do Palex. Aí. Aí. Twin Towers. Setup do curso de day trade. Que eu alertei. Quem viu o peso, viu no final de semana. Né? Tá? Cursinho de day trade, tá? Aí. Cursinho de day trade do Palex. Faz lá, meu amigo. Tá? Cursinho tá baratíssimo, pessoal. Depois vocês entram aqui, ó. Ó. Vai aqui, ó. Dá uma olhadinha. No Instagram. Nesse. Nesse. Eu não sei o nome que dá, né? Se é página. Que que é perfil. Qual é? Reclame aqui do. Tem um outro nome aí. Mas esse é o bom. Reclame aqui. Do. Ponto trader. Tem um outro aí também. Quando eu não fui não. Mas vai lá. Dá uma olhadinha. Tá vendo a galera toda aí, ó. Dá uma olhadinha lá depois. Ok? Lê bastante. Aí, ó. Coisa linda. Vai lá. Dá uma lida. Vê os cursinhos. Quanto é que o pessoal tá cobrando. Se eles estão entregando. E. Depois vem falar se o meu material tá caro. Tá barato, né? Se tá dado. Aí vocês colocam aí. Depois no vídeo. O que que vocês acham? Tá? O meu livro é o preço, cara. O Márcio Noronha tá vendendo um livro de 400 reais. 390 reais. Pô. E o meu livro é bem melhor. Tá? Bem melhor. O meu livro é completo, né, cara? O cara entrar na bolsa sem saber nada. Vai sair sabendo quase tudo. Né? O que é importante. E esses livros que o pessoal vende aí? Não. Tem uma coisinha aqui. Ninguém ensina a escolher corretora. Programa. Imposto de renda. Escrituração contábil. Montar planilha. Mais de 20 indicadores. Setups mais de 150. Curso de day trade dentro. Análise técnica clássica. Fibonacci. É ciclos do mercado. Dicas de top trade. Bibliografia. Dica de site. É completo meu livro, cara. Meu livro é completo. Tem nem comparação. Tá até barato. Já foi caro. Em abril custava 810. Abril de 2014, quando eu lancei. 810 reais. Eu sempre a minha ideia era colocar perto o salário mínimo. O salário mínimo na época era... Acho que era um pouquinho menos. Ou era por aí. Eu coloquei 810 reais. E a minha ideia era sempre estar igual ao salário. Só que o salário, porra... Eu não vou acompanhar, né? Eu consegui uma condição melhor na gráfica também. Eu abaixo. Tá? Mas estão bem baratinho. Entra lá. O curso de day trade. 17 horas. Tá? Sensacional aí, ó. Ó. Tudo os setup que vocês precisam. Figuras gráficas. Tá vendo? Breakouts. Muita coisa. Você também de corretor. Tudo dividido em tipo. Igual te expliquei pra vocês. Setup de correção. Setup de conta tendência. Setup de tendência. Psicologia, top trade, tributação. Sensacional, cara. Sensacional, tá? E depois faz... Entra aqui. Tem os livros também. Quem quiser já viu aqui, ó. Dentro do livro, você já acha, ó. O drive. Já abre pro direto. Se não quiser me mandar e-mail, né? Já entra aqui, ó. Olha lá que beleza. Vem a minha historinha na bolsa. Vem algumas páginas de exemplo. Claro que não tá na editoração do livro, né? Eu recorto e colo aqui, tá? Me recortei do PDF. Fui colando aqui pra montar esse PDFzinho resumo aqui com 53 páginas do livro 1, tá? E do livro 2 vem aqui embaixo também. É só clicar, ó. Ai que beleza. Que facilidade. Só eu mesmo, né? Pra oferecer isso. Olha lá. Vai lá, ó. Tudo facilitando. Quatro vezes sem juros. Quase ninguém tá oferecendo sem juros também. Todo mundo aí. Pelo menos o curso que eu compro aí, tudo com juros, tá? Aqui é 12% mais ou menos que esses camaradas cobram. 10 a 12% de taxa o Paypal, né? Então vai lá. Dá uma olhadinha com carinho nos materiais, tá? Dá uma olhadinha no reclame aqui do trader também. Antes de comprar qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Pagou se romper ali em cima. Eu não vejo uma compra agora não, tá? Estácio. Nada fazia, tá? Travadão, né? CVC. Deu 9.1. Não andou. Ruim. Tá? Mas por enquanto é segurando. 9.3 de compra. Bitou. Segue feia. Foi o PCzinho de venda da semana passada. Tá correndo. 6%. BR Foods. Opa. Iguana. Com TSI, né? TSIzinho. Até falei da iguana de alta. TSI também, porque é uma região de suporte. Tá vendo? Mas não entrou volume. O papel não se animou na BR Foods, tá? E a azul segue igual a Gol também, sem qualquer compra aí. No diário, porque já deu compra. E no semanal também já deu. Tá dando 9.1, aliás, tá? Tá dando 9.1. Ativou. 9.1. Na azul. Tem espaço pra buscar 43, mais ou menos. Vamos dar uma corrida aí. Transmissão paulista. Foi embora, né? 9.4 do Palex. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda. 9.4. Semana passada. 8%. Semana, nada a fazer. Tem que esperar corrigir. Light. Ativou um PC de venda no diário, tá? O stop tá aqui em cima. PC bonito, hein? De venda. Caramba. Mas nem sempre vai andar, tá? É isso, cara. Elet. Rompeu aqui, mas tá muito travadão ainda. Mas tá entrando volume bom no papel. E o semanal é 9.1, mas tá bem devagar, tá? Elet só me preocupa no semanal se perder esse fundo. Tudo bem. Edge 3. Foi embora, esticou. Só maluco compra. Espera corrigir, tá? Isso no diário. Semanal não. É compra bonita. Superou a máxima, é compra, tá? Já tinha dado também aqui aquela comprinha, né? Tá vendo? De PC. Semana passada. Copel é outro papel bonito, ó. Fez o pullback. É isso que eu falo, ó. Rompeu, fez o pullback. Agora você tá pronto pra meter compra. 9.3. Você rompeu aqui amanhã. 9.3 de compra. Semig. Olha, Semig foi. Corrigiu, mas já mostrou força de novo. Nada a fazer no diário. E no semanal, compra bonita, linda, maravilhosa. Se der stop, vale a pena tomar stop, tá? Não pode perder esse trade. E aqui, SESP, 9.1 de compra no semanal. Já tá dando lucro de 269. No diário, aliás, 269. Semanal, indo embora também. Falta entrar e volume. Tô achando volume fraco ainda. Setor imobiliário atende. Já deu trade no semanal, né? Semanal é o melhor prazo, cara. Melhor prazo, né? Nitidamente. Aí, 7%. E aqui deu 9.3 também. Ativou sexta-feira. 2,30 por enquanto. Teve esse 9.2 aqui, ó. 9,20. Tudo setado de correção. Teve PC, ó. 12,30. Tudo perto da média, tá vendo? Tudo compra perto da média. Tecniza. Os caras vão ficar maluco, cara. Se todo mundo operasse perto da média, cara. Porra. O índice de EFC ia subir muito, cara. Né? Ia muita gente ganhar dinheiro na bolsa. Mas pro sistema acho que isso não é bom não, cara. Sabe? É melhor perder. Porque eles não fazem mudar, né? Entendeu? Eles querem que vocês operem intraday. Prazo curtinho. Índice, dólar. Então, acho que o mais interessante, cara, é sair fora. Aí. Olha aí o que tem armado em MRV. Aí. 9.3. Na ponto 2, tá? Na ponto 2. Que esse aqui que é uma referência, ó. Não virou pra baixo, tá vendo? Na ponto 2. Superou aqui. Amanhã é compra. Ou espera romper ele em cima. A Gafisa hoje, normal. Toda hora ela faz um movimento desse. Quem me acompanha já sabe, ó. 1, 2, 3. E dura um dia só, depois cai. Mas mesmo assim, quem quiser entrar, tá aí. 9.1 de compra armado. Amanhã superou aqui. É vendido, né? Colocando o lucro no bolso, tá? Esse movimento. Vendido. Inicialmente a gente tem que trabalhar assim. Que toda vez acontece e cai, tá vendo? Acontece e cai. Acontece e cai. Acontece e cai. Então tem que trabalhar que vai acontecer e cair. Olha o volume como caiu da Gafisa, ó. Quem tinha que sair já saiu desse papel, né? Aceitou a perda e se mandou. Aqui tem uma compra. Se romper aqui amanhã. Beleza? É ZTC. Direcional. A compra foi aqui na sexta-feira da Correndo. Não vejo nada a fazer. Cirela. Tá indo. Esse aí eu quero semanal também. Se romper eu vejo uma compra, ok? Se romper aqui. Dá pra tentar uma comprinha. IBR Malls. 9.1. No semanal. Fundo duplo. Tá ativado. E 9.3 ativou hoje, né? 9.3. Aí, ó. Pronto. Esse tá bonito também. Dá pra catar amanhã. Superou a máxima compra. Pra ver se leva até 13... 13.60. WEG travou. Não foi. Mas continua com 9.3, tá? Continua com 9.3. Entrada agora aqui. Susb segue caindo. Nada a fazer. Klabin feia. Eu dei venda. Klabin, né? Se perder esse suporte aí é venda, tá? Baseão gráfico bonito. Embre. Embre no semanal. Já chamei atenção. Quem fez o vídeo de final de semana. Eu falei, cuidado que tem um PC de venda armado. Se perder essa mínima aqui na Embre, é venda, ó. Tá até marcada, tá vendo, ó. Ela repica, bate na 21 e joga pra baixo, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui foi uma venda de livro, né? Olha lá. Então, cuidado, tá, Embre. Tá travando o mundo. Já era pra ter ido, hein. Ok? Detex. 9.3. Beleza? Ombro, cabeça, ombro invertido. Show de bola. Segurou na 200. Faz uma correçãozinha que ela veio esticada nesse 9.3 aqui. Subiu 7%. Bateu na 200, segurou, faz o pullback, amanhã se rompeu e compra. E CCR já deu entrada, não tem muito o que fazer, não. Quem quiser entrar, marca essa máxima aqui. O estoque tá aqui, né? Marca essa máxima aqui e compra. Muita briga nessa região. Talvez seja o mensal. Não, cara. O mensal tá com 9.1 bonito, ó. O semanal já deu 9.1. Tem espaço pra subir. Legal e tá travado o papel. Realmente, deixa eu ver se o gráfico dolarizado tá mostrando alguma coisa, né? Que eu não tô vendo aqui nos outros, ó. Porque nos outros não tem nada, né? O dolarizado aqui tá tranquilo, tá vendo? O semanal é que tá meio brabo, né? Tem a 400, tem a 200. Tá meio travado no semanal por enquanto. O mensal ainda tá em cima da 21, tá vendo? Mas muito bonito se romper aqui, ó. CCR dolarizado fica bem interessante, tá? É o gráfico que o gringo tá usando, porque com dólar nesse valor, né? Que ele usa, né? Independente do valor, mas... É um pivô de alta se romper aqui, tá? No mensal, esse papel... Vou deixar um alerta aqui. Vamos rapidinho agora pra parte final do vídeo. Brasil Farma, isso aí não dá, né? Aqui, ó. Também é outro papel que sempre faz um movimento desse. 9.1. Quem quiser entrar no mico, superou a máxima, compra. Stop aqui embaixo. Sabesp, 9.3. Alertado pelo Palex. Aí, entradinha ontem. Vídeo de final de semana, tá? Olha lá. Pancada. 9,60 de lucro, tá? Olha o que eu falo sempre, pessoal. Olha o que eu falo sempre. Entrou, não andou. Mas o stop tá aqui embaixo? Não faz nada. Ontem, então, você ainda ficou no dia. Você entrou e ainda terminou o dia negativo em 1,33. Olha o teu presente hoje. Abriu em gap, né? De alta. E olha lá o lucro. 9,40, tá? Volumaço, né? Semanal. Já veio de trade também. Rompeu. Dá pra tentar uma comprinha, tá? Aqui o 9.3 do mensal. Coisa linda. 9.3 mensal. Gafisa, já falei. Lico. Lico é mico. CSMG também foi embora. Pivôzinho de alta. Olha lá, alertado onde já tá. 10,5 de lucro. Alertei semana passada pra vocês. Semanal 9,1, tá? 9,1. CSMG semanal. Aqui, ó. Meu setup de final de semana. 9,1 semanal. Olha a quantidade. Ó, CSMG. Aqui. Tá vendo, ó. Setinho já. 7% já, ó. De variação. BRPR, o que é no bonito, ó. Se romper aqui, ó. As 3,400 é compra, tá? BRPR semanal. Diário já foi. Esticou muito, tá? É mais pra semanal. JBS, já falei. SLC, ó. Ó, 9,1 ativado, SLC. Outro papel alertado. Por enquanto. 3,40 de lucro. E no diário, 1,1 aqui embaixo. Olha lá. 3,30. 3,30. Celeste. Até comentei que eu guardo esse papel, ó. 9,4 de compra. Tá? Armou. Se amanhã der entrada, é compra. Energia do Brasil já foi embora, ó. 9,3 aqui. 10% de lucro. Aliance. 9,3 aqui, ó. Tá vendo? 6,70. Semanal 9,1 também já foi. Cristal. 1,1 de compra pra amanhã. Cristal. Sapri. Já foi, né? Já falei. Já falei Sapri já, né? Evan não para também, ó. Negói de louco. Evan. Tem que esperar corrigir. Marfrega. Nada fazia. Olha o Dow Jones Transportation, ó. Que beleza. 9,1. Pimã. Opa. Pimã deu 9,1 pra amanhã, tá? 9,1 de compra. Essa compra aqui é pivô de alta, pivã, hein? Um pivôzinho de alta, na pivã, mas tá bem pressionado pelas médias. É neve. Olha, é neve, meu Deus. Eu tava nesse papel aqui naquele fundo arredondado que eu alheatei, ó. Olha, meu Deus, cara. Foi embora o papel. 62% já, pessoal. Desde aquela época. E bate-me, ó. Foi embora. 9,3 aqui também. Grandene, eu alertei ontem no vídeo fechamento, ó. Rompeu. Mas não confirmou ainda, porque não teve afastamento, não teve volume. O Kendo foi até bonitinho, mas tinha que subir mais um pouquinho. Mas amanhã dá pra entrar de novo, ó. Tá. Só fica esperto no semanal, que deve ter a 9 em cima aí, ó. 9 em cima, tá? Cuidado. Movidas da Denise. Vale aí, Denise. Tô movidas aí, me bora. O volume, né? Tá bem super alertado. Falei que era imperdível. Rompimento de TH, tá? No semanal. Tots, nada. Wizz, Wizz. Wizz indo embora. Tipo o Powerzinho. Não tá nem esperando a 21 encostar, já tá querendo ir, tá vendo? Ó. O ideal era a 21 um pouquinho mais de cima, tá? Mas o semanal foi embora, não tem o que fazer. Tepiz. Tepiz, vamos ver a Tepiz. Tepiz, nada a fazer. Bife. Nada a fazer. Vivo, tava bonita hoje, né? Olha, vivo. Olha lá, rompimento de 9.1 e rompimento de TH, tá? Vivo, ó. Olha o mensal dela aqui, ó. 9.3, ó. Que beleza. 9.1. O café, né? Já falei. Foi embora. Perdi. Vamos ver agora a coisa feia. Renew. 30% de queda, meu Deus. Olha lá o gap. Que eu falei no Instagram que ia fechar, né? Falta pouquinho pra fechar o gap, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Sobe de escada, né? Aí lateralizou em cima e descendo de elevador. Não, sobe de elevador, desce de elevador, né? Sobe de elevador, desce de elevador, pô. Olha que pancada, meu Deus do céu, cara. Tu vê o volume... Olha só, pra subir... É um volume monstro. Pra cair é uma merreca, tá vendo? É o que eu falo. Pra cair, meu amigo. Soprando já cai, tá? Renew 4, idem. E Renew 3 também. Esse é o grande perigo de ficar comprado em papel, né? BRKM também é um desastre, né? Desastre. Olha só, no Instagram, cara, eu não sei o que que houve pro meu gráfico. Lá, eu analisando pelo Instagram, esse candle de ontem tinha perdido a mínima desse. Então, ativou o quê? O meu 9.2, ó. Que eu alertei no vídeo de semanal. Aqui, ó. Bryce Ken, 9.2 de venda de livro, tá vendo? Só que eu olhando aqui agora, eu não sei o que que foi. Já tirei o papel, já voltei. Ontem não perdeu a mínima. E hoje de manhã eu vi perdendo essa mínima, tá vendo? Então, a mínima da semana passada foi essa aqui, ó. Tá vendo? Sexta, quinta, quarta, terça e segunda. Então, a mínima é aqui. Ontem não perdeu, tá? E no Instagram eu falei que tinha perdido. Então, não deu entrada não, tá? Não deu entrada no semanal, esse papel. Nesse lugar aqui. Daria entrada aqui. Mas ninguém é maluco de entrar com gap de 20%, né? Ninguém é maluco, tá? Muito estranho, cara. Muito estranho. De manhã eu olhei essa mínima de ontem. Tava abaixo da mínima da semana passada, tá? Eu até fiz um vídeo. Coloquei no Instagram. Depois eu vou até olhar de novo. Então, Braskem, pessoal. Volume monstruoso, né? 685 milhões. Esse é o maior volume da história da Braskem. É, o maior volume da história da Braskem no dia, tá? Venda pesadíssima. Gap de baixa. É... Que eu mostrei o mensal lá, ó. Não caiu nada ainda. Esse papel... O nosso Ibovespa só começou a subir em 2016, tá? Janeiro, fevereiro de 2016. O Braskem começou a subir em meados de 2015, ó. Subiu 470%, tá? 470%. Então, muito cuidado aí que esse papel tem espaço pra cair, né? Fez um pivô de baixa no mensal. Olha o mensal como é show, né? Pivôzão de baixa, tá? Semanal indo pro brejo também. Indo pro brejo. Lindo, lindo, lindo. Vai perdendo a 200. É, vamos ver. Achar um suportezinho aí, cara. Suporte agora... É nessa zona aí. Tá? Mais ou menos. Vou até melhorar um pouquinho, ó. Aqui. Tá? Aqui, assim, né? Bora pegar esse topo, esse fundo. Deixa eu ver o dolarizado se pega. É, dolarizado tá feio, hein? Tá feio. Acredito que aqui é um bom suporte, tá? 713. 713, né? Vai ficar nessa zona aqui, eu acredito. De 24,50, tá? Aqui nessa região, aquele estopinho aqui. Fertilizante Zeringer, né? Tem um PC de venda, né? A gente alertou no vídeo final de semana, nada a fazer. Ah! Não ativou o 9.1. 9.1 de venda, mas tá totalmente travado o papel. Pomo. Pomo deu uma sentida hoje, tá? Tinha ativado o 9.3 e estopou, tá? Estop na Pomo. PDG, não. Não tem condição. Hipermarcas. Já falei. Venda, né? Isso aqui, não, não, não. Amar. Amar bonita venda, hein? Se amar perder o fundinho anterior, tá? É papel pra jogar aqui embaixo, hein? 4 e pouco, tá? Amar, ó. Tipo uma bandeira de baixa, hein? Bandeirão de baixa, amar. A Sula, por enquanto, é pro beckzinho. Se segurar por aqui, a partir de manhã, já dá pra pegar a compra, tá? E via varejo, começou o dia lá em cima. Gap de alta, devolveu tudo, né? Esticadona, né? Esticadona 9, onde é que tá? Tá? Devolveu tudo. Impressionante, ó. Aí. Armou um power, mas não ativou. Tá vendo o power aqui? Power perfeito, ó. Tá vendo? Teria que romper os dois terços da lateralização. É a regra do power. Chegou aqui, perdeu e jogou pra baixo, tá? Não ativou o power. A CVC já tinha ativado, 9.3. E o stop tá aqui embaixo, também um volume maço. Hoje, CVC. Ah não, essa aqui foi ontem. Pera aí, é 15. Deixa eu colocar no diário. Tá. Diário... 9.3, tá? Tem que superar essa máxima aqui pra dar compra. Mas tá feio esse tal. 1.3, tá? Tá bem feio. Porque não teve uma perna bonita. Espero romper aqui em cima que é melhor. Rlog aí. Correção foi na 9, segurou. Setup 9.2 armado. Rlog. A 1000, segurou na 400 por enquanto. Mas tá interessante o papel. Ontem deu uma belíssima puxada, né? Um trade até bonito. 6%. Agora deu pro backzinho. Segurou mais um dia. Amanhã entra uma reação por aqui. E puxa 9.3, tá? E é isso. Vão descansar. Até amanhã. Se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Um abraço. Ah, deixa eu dar um abraço aqui pro... Que eu prometi dar um abraço pra ele. Douglas Fernandes. Aí, Douglas. Um abraço pra você e pra sua esposa, tá? Foi no final do vídeo, cara. Eu te falei no e-mail que eu ia esquecer, né? Mas, porra, eu me lembrei agora no final, cara. No final do vídeo. Meu Deus. Peço desculpas, tá? É a cabeça, cara. 50 anos, né? Em setembro eu tô fazendo cinquentinha. É brabo, meu amigo. É brabo. Mas aí, um abraço pra você, tá, Douglas? Grande abraço aí. Fica com Deus. Né? E Maurício. Maurício Alves também. Pô, novamente, meu amigo. Obrigado aí pelos... Pelos desenhos aí que você mandou pra mim, tá? Valeu mesmo pela força, meu amigo. Abração aí. Até mais.